Agora já foi um total de 39 prêmios entregues, quase 300 mil reais E você fez um prêmio com o comandante Agora já foi um total de 39 prêmios entregues, quase 300 mil reais E você fez um prêmio com o comandante Agora já foi um total de 39 prêmios entregues Quase 300 mil reais E você ser o próximo contemplado conosco Momodere.doce Um prêmio com o comandante Agora já foi um total de 39 prêmios entregues Quase 300 mil reais E você ser o próximo contemplado conosco Momodere.doce